Olá pessoal do meu canal aqui Marcinho Araújo, Marketing Multinivente da S-Marketing Digital Pessoal mais um vídeo aqui sobre a plataforma riqueza né O aplicativo desse projeto aqui da riqueza aqui do h5magnabz.com Está falhando, deu um bug aí no aplicativo, mas o site está funcionando normalmente pessoal Eu falei no início do primeiro vídeo aí que parecia ser da Bambu Brás né Que tem esse h5 aí no domínio e esse bz no final tudo indica ali é parecido Eu acho, ele é muito parecido, inclusive até as mensagens de depósito que as pessoas estão fazendo Está mostrando igual a Bambu Brás né, dos outros aplicativos mostra os ganhos que as pessoas têm ganhado Aqui está mostrando os investimentos que as pessoas estão colocando aí na plataforma Igual na Bambu Brás, ainda tenho minhas dúvidas se é ou não dos mesmos criadores da Bambu Brás ok Mas mesmo que seja ou não seja pessoal, eu consultei o cara que me indicou e ele falou que não tem nada a ver com Bambu Brás não e tal Beleza, que é um aplicativo novo, é uma plataforma nova, mas ok, o que importa aqui pessoal é que está funcionando e está show Então ó, o mínimo para saque para quem vai fazer o saque aí é 200 reais tá, tem que ter 200 reais para pedir o saque tá Eu, o horário é das Das 10 às 18 né, ou é 9 às 18, alguma coisa assim Segunda à sexta ok Bom, eu estou aqui fazendo minhas tarefas já do VIP 2 que eu atualizei automaticamente ó Fiz 26 tarefas, falta mais 4, vou continuar fazendo aqui para terminar Já já eu dou uma passadinha aqui no app para dar uma mostrada aqui para vocês aqui tá pessoal Vocês que já estão fazendo aí o As tarefas do Do VIP 0 né, que é grátis certo 30 tarefas ok Então Todos os planos desse aplicativo são 30 tarefas por dia certo Desde o grátis até o VIP 5 Eu atualizei aqui automaticamente para o VIP 2 só pelos bônus que eu recebi aí ok ó Estou aqui com 28 tarefas, vamos finalizar aqui ó Veja, já estou atingindo aqui meus 300 reais Vou até fazer um pedido de saque hoje para confirmar aí o recebimento né Certo Ver direitinho aí como fazer o pedido de saque Se tem que ser para o banco ou para o PicPay Conforme funcionar aí para mim eu vou estar postando vídeo aqui e mostrando aqui como funciona ok pessoal Olha só, completei as 30 tarefas de hoje do VIP 2 O VIP 2 paga 50 centavos por tarefa, portanto eu acabei de ganhar aqui 15 reais Diz que foi 14.4 aqui certo Que eu ganhei hoje por essas 30 tarefas ok Tá terminado aqui Se eu clicar aqui vai falar que já fiz tudo de hoje aqui ó Olha lá ó Número de transição e transações de hoje atingiu o limite ok Então vamos retornar aqui para outra página Veja 301,22 aqui no meu saldo Então o que é legal pessoal Olha eu comecei aqui no grátis né Ganhando 20 centavos por Por tarefa E agora eu estou ganhando 50 centavos por tarefa aqui no VIP 2 ó Esse aplicativo é top pessoal Ele não tem A maioria das plataformas de pedidos digitais Pedidos virtuais como esse aqui Tem Tem o O custo do plano né Cada VIP tem um custo e tem mais um Um fundo que tem que ter em cada Em cada plano aí para atualizar né Esse aqui é só o fundo ó Não precisa ter Não paga plano ó O VIP 0 é 100 O VIP 2 é 200 O VIP 3 é 500 O VIP 4 é 1000 O VIP 5 é 3000 O VIP 6 é 5000 O VIP 7 é 10 mil E o VIP é E o VIP 8 né É 30 mil Eu tinha falado até o 5 Mas na verdade tem até o VIP 8 aqui certo VIP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 São 8 planos VIPs aí Ok Beleza Então ó E aqui nessa barrinha aqui Que está piscando aqui pessoal Tem um tutorial aqui ó Tutorial para iniciantes ó Você clica Tem dois vídeos Um Um fala aqui ó Do processador de pagamento PagSmile Certo É Processo de operação de recarga Está vendo? Está falando como recarrega aí na plataforma Como coloca saldo na conta O vídeo de baixo É um tutorial de como operar aqui Fazer as tarefas diárias na plataforma Entendeu? A passada geral aí Legal Bom Voltando aqui Deixa eu ver Minha tarefa está feita Minha equipe Olha pessoal Aqui ó Meu primeiro nível 195 indicados Total de bônus 261,68 Nível 2 92 pessoas Total de bônus 19,65 Nível 3 10 pessoas Até agora 0 de bônus Mas Um bom resultado aqui Para um único dia Nesse aplicativo Nessa plataforma Tá? Onde eu alcancei aí 297 pessoas Na equipe No dia de hoje 301 reais 84 centavos No saldo Certo pessoal? Vamos que vamos Tamo junto aí Convido todo mundo Vamos continuar ganhando dinheiro aí Na Magna BZ Ok? Na riqueza Aplicativo riqueza aí Beleza? Sucesso a todos Abraço e tchau 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 Tchau